O informal plenário se trata de um levantamento realizado em 581 organizações de administração pública federal com o objetivo de obter e sistematizar informações sobre a situação da governança pública e da gestão nas áreas de tecnologia da informação, contratações, pessoas e resultados finalísticos. Ao realizar as fiscalizações como essa, o TCC identifica causas primárias de inefetividade estatal e incentiva a adoção de boas práticas de governança e gestão com o intuito de contribuir para que a administração pública federal se organize de forma adequada ao alcance dos fins almejados pela sociedade. De acordo com as informações levantadas, 58% das organizações federais participantes estão em estágio de capacidade inicial de governança. 58% estão em estágio intermediário e apenas 3% estão em estágio intermediário. em estágio aprimorado. Com excelência, presidente Carreiro, eu e o ministro Nair tivemos a oportunidade de dialogar com os dirigentes do Departamento de Polícia Federal sobre esses dados, falando sobre os dados que haviam sido coletados para o Departamento de Polícia Federal. teremos uma outra rodada para discutir com a Receita Federal e assim permanecerá, felizmente, o nosso Instituto CZT do Correia tem sido uma forma de grandes debates e de amagrecimento da gestão governamental no Brasil. E pelo que eu parabenizo a vossa excelência, parabenizo o ministro Nardes e o nosso Maurício, que eu costumo brincar, é o nosso magnífico reitor, reitor da nossa universidade corporativa. E se tem que dizer, presidente, esses dados, que apenas 14 organizações possuem bons resultados em todas as menções dessa avaliação, governança corporativa, de pessoas, de contratações, de TI e de resultados. A área mais crítica é a da gestão de pessoas, em que 69% das organizações encontram-se no estágio inicial de capacidade. Destacando que nessa área dos cenários observaram-se graves deficiências na avaliação pela alta administração dos perfis profissionais de gestores e colaboradores necessários ao bom desempenho da organização, bem como da força de trabalho da irmã. Uma outra situação que destaca é a gestão de riscos. Cerca de 80% dos órgãos, o senhor presidente, isso é dramático, 80% dos órgãos e entidades que responderam aos nossos formulários não adotam ou adotam precariamente um modelo de gestão de riscos. Essa carência traz consequências graves no que tange a economicidade, eficiência, eficácia e identidade das organizações. No caso das contratações, por exemplo, o desconhecimento acerca da gestão de riscos pode acarretar a perda dos recursos e contratações que não atendem as necessidades da organização ou a impossibilidade de usufruir o bem adquirido em virtude da ausência de infraestrutura adequada ou pessoal capacitada. É a típica situação que se compra computadores em um local que não tem rede, acesso à internet. Não obstante o cenário observado, verifica-se que a administração pública federal tem evoluído na capacidade de governança e gestão, em parte pela atuação, ministro Nardes, nosso dono e short da governança, pela atuação desta corte em levantamentos anteriores com a emissão de recomendações e determinações e pela edição de atos normativos legais e infralegais que visam estabelecer políticas e práticas de governança. Nesse ponto eu não posso deixar destacar o decreto presidencial e o projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional, que foi todo ele liderado, pelo menos idealizado, realizado pelo ministro Nardes e uma equipe competentíssima nesse tribunal, que vossa excelência, presidente, participou ao lado do presidente da República da solenidade no Palácio do Planal, que trata-se do projeto de lei nº 9.163 de 2017, que está em trâmite na Câmara de Deputados.